DETONA RALF Meu nome é Detona Ralf. Eu vou detonar! Eu faço isso há 30 anos. Eu conserto! Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. Você é só o vilão que detona o prédio. Eu tô bem, eu tô bem. Pra ser honesto comigo mesmo, deve ser muito bom ser um mocinho. Ralf, você é um vilão, mas isso não significa que você é mau. Eu não quero mais ser um vilão. O Ralf abandonou o jogo. Bem-vindos à Central do Jogo. Vilão chegando! Tudo vai mudar agora. Cadê o Ralf? Desculpa, Gilbert. Sou eu, o Ralf. O Ralf foi pro Missão de Herói? A palavra medo está proibida, mocinhas. Se vão fazer xixi nas calças, não contem pra ninguém. Oi, moço. Você não é daqui, não é? Corrida doce? Tá mudando de jogo? É! Não bateria num cara com óculos, não é? Não! Você bateu num cara com os óculos. Essa foi muito boa. Senhor Ralf, estamos perdidos. Vão nos desligar da tomada. O que é isso? Uma medalha. Ganhei na Missão de Herói. Eu disse missão, não mijão. Eu aposto que nesse jogo todo mundo faz xixi na cama. Não podemos mudar quem somos. Não pode bagunçar o programa, Ralf. Todos aqui dizem que eu sou só um tilt. Você tá pronta? Eu não vou te deixar sozinha. Vamos encerrar com a afirmação do vilão. Eu sou mau. E isso é bom. Nunca serei bom. Não, 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 não. E isso não é mau. Aguenta. Não quero ser ninguém além de mim. Por que é que eu conserto tudo que eu toco? Hora de deixar a mamãe orgulhosa. Eu adoro minha mãe. Ai, que bom. A polícia. Fica quieta. O que é isso? Um jogo de cada vez, Ralf.